Bom, boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa quinta reunião público ordinária da diretoria. Mais uma vez, peço desculpa pela interrupção que fizemos na nossa reunião. Então, estamos retomando. Aí o secretário vai chamar o próximo item da pauta. Só informando que o item 3, a reunião foi suspensa quando o julgamento do item 3, mas a parte não se encontra presente, já foi comunicada, está chegando em 15 minutos, então passaremos adiante e depois retornaremos ao item 3. Então, item 4, processo 48.527.21.2011.19. Recurso administrativo interposto pela São Mateus, transmissora de energia SA, em face do alto de infração 71 de 2013 da SFE. Em decorrência de fiscalização das obras da linha de transmissão Canoinhas, São Mateus, circuito duplo em 230KV e demais obras otorgadas à TE4 pelo contrato de concessão de transmissão número 8, 2007 Anel. Diretor relator, doutor Reive Barros. Entre 18 e 15 de abril de 2011, a SFE realizou fiscalização das obras da linha de transmissão LT Canoinhas, São Mateus, circuito duplo em 230KV e demais obras otorgadas à São Mateus, transmissora de energia SA. Pelo contrato de concessão de transmissão número 008, 2007, oportunidade em que identificou duas não conformidades, as quais foram apresentadas ao gênero no termo de notificação número 093, 2011, de 28 de 6 de 2011. Após manifestação da TE4, a SFE entendeu que permaneceu uma das não conformidades e lavou a alta infração aí número 071, 2013, de 3 de 9 de 2013, aplicando a multa de R$ 19.478,41, correspondente a 0,125% da receita anual da transmissora. A não conformidade remanescente foi a N1, não atendimento a data número 1, a data de 11 de fevereiro de 2009, fixada no contrato de concessão para a entrada em operação comercial da linha de transmissão Canoinhas, São Mateus, circuito 2. Em 03 de 10 de 2013, tempestivamente, a TE4 apresentou recurso contra o AI mencionado. Em análise, a SFE não acatou os argumentos apresentados, motivo pelo qual manteve a decisão constante do autoinflação e encaminhou o recurso para avaliação da diretoria, sendo o processo amedistribuído em 15 de janeiro de 2014. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria reitera o parecer 523, de 2013, opinando pelo conhecimento e parcial cruzimento do recurso, apenas para que seja individualizado o percentual de cada circunstância, atreladas constatações e não conformidades que compuseram o montante final de cada penalidade imposta. E que a superintendência também esclareça e fundamente a alegação da recorrente quanto ao afastamento do item 4 da constatação C1. Então, no 4, não houve a consulta pela procuradoria, então a gente opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A penalidade aplicada pela SFE decorreu do atraso para a entrada em operação da LT Canoinhas São Mateus, com extensão de 55 quilômetros, que deveria ocorrer até 11 de fevereiro de 2009. Na fiscalização que ocorreu em abril de 2011, foi constatado que a LT estava em fase de implantação de torres e fundações. Em seu recurso, a T4 reitera as alegações já apresentadas na fase de manifestação ao termo de notificação, referentes às dificuldades enfrentadas na obtenção do licenciamento ambiental, o que gerou atraso no início das obras. A SFE não acatou a manifestação da transmissora, asseverando que a T4 não apresentou documentação comprobatória das diligências adotadas em face à obtenção das licenças ambientais, sem a qual não se pode verificar excludente de responsabilidade da transmissora relacionada ao atraso na implantação do empreendimento. Em análise do processo, verifica-se que, apesar de alertada pela SFE na exposição de motivos para o alto de infração, a empresa não anexou ao recurso os documentos comprobatórios que seriam necessários para avaliação de suas alegações. Nesta circunstância, é adequada a manutenção da não conformidade identificada. A de mais, a empresa apresentou alegações gerais sobre a proporcionalidade da penalidade, mas não se verifica qualquer irregularidade no cálculo e na dosimetria apresentada pela SFE, que apresenta adequadamente as motivações para as condicionantes utilizadas para encontrar o valor final da multa. Neste modo, e diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00272.21, barra 2011, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela São Mateus, transmissora da energia S.A., mantendo na íntegra o alto de infração nº 71, barra 2013, lavrado pela Superintendência de Descalização do Serviço da Cidade, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 19.478,41, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decide por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela São Mateus, transmissora de energia S.A., até 4, mantendo na íntegra o alto de infração nº 71, de 2013, lavrado pela S.A.F.E., que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 19.478,41, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo item. Próximo item. Obrigado.